Peludinho, din, din, peludão, dão, dão, meu cãozinhozinhozinho Peludinho, din, din, peludão, dão, dão, você mora no coração Peludinho, din, din, peludão, dão, dão, meu cãozinhozinhozinho Peludinho, din, din, peludão, dão, dão, você mora no coração Eu tenho um cãozinho que se chama Peludinho, din, din Eu tenho um cãozinho que se chama Peludinho, tin, tin E quando acaricio ele fica bem feliz E quando acaricio ele fica bem feliz Peludinho, tin, tin, peludão, dão, dão Meu cãozinhozinhozinho Peludinho, tin, tin, peludão, dão, dão Você mora no coração Peludinho, tin, tin, peludão, dão, dão Meu cãozinhozinhozinho Peludinho, tim, tim, pelo dão, dão, dão Você mora no coração Olha só! Eu tenho um cãozinho que se chama Peludinho Dinho, dinho Agora você! Eu tenho um cãozinho que se chama Peludinho Dinho, dinho E quando acaricio ele fica bem feliz E quando acaricio ele fica bem feliz Peludinho, tim, tim, pelo dão, dão, dão Meu cãozinhozinhozinho Peludinho, tim, tim, pelo dão, dão, dão Você mora no coração Peludinho, tim, tim, pelo dão, dão, dão Olha, Peludinho, vamos ver se você é mesmo inteligente. Me cumprimente. Muito bem, Peludinho lindo. Vamos, Peludinho, deita. Isso, olha que lindo.